Cacimba Eu também gostei da Cacimba da Gabriela Minha mulher tava doente porque tomou água ardente e ficou muito amarela Naquele dia eu também fui obrigado sem querer a conhecer a Cacimba da Gabriela Todo mundo gosta da Cacimba dela Eu também gostei da Cacimba da Gabriela Todo mundo gosta da Cacimba dela Eu também gostei da Cacimba da Gabriela Depois que eu conheci, nunca mais eu esqueci Sempre tenho na lembrança o jeito da Cacimba dela Por onde ando, digo a todo mundo Que Cacimba Boa é a Cacimba da Gabriela Todo mundo gosta da Cacimba dela Eu também gostei da Cacimba da Gabriela Todo mundo gosta da Cacimba dela Eu também gostei da Cacimba da Gabriela Lá no quintal da vizinha Tem uma Cacimba Cacimba de água boa Nunca vi qual aquela Na tardezinha a gente chega a ver fila De tanta gente que vai pra Cacimba da Gabriela Todo mundo gosta da Cacimba dela Eu também gostei da Cacimba da Gabriela Todo mundo gosta da Cacimba dela Eu também gostei da Cacimba da Gabriela 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 Eu também gostei da Cacimba da Gabriela